Fala galera, aqui é o Salsa, eu estou trazendo pra vocês mais uma vez o nosso Marinando com Salsa E dessa vez com nada mais ou menos que um barulho de grilo na janela, ok? Que vai e volta quando eu chego perto, mas tudo bem Esse é Hello Neighbor, da Tiny Build Ele ainda não saiu, isso aqui é uma prévia que vocês estão vendo Então é uma combinação de Marinando com Salsa e prévia exclusiva, beleza? Marinando com Salsa porque eu vou falar de um assunto aqui meio chato Mas eu também vou aproveitar pra mostrar esse alfa exclusivo Não vai ser que eu estou jogando com a criança que mora nessa casa aqui que eu estou mostrando pra vocês Ela não está muito completinha porque, bom, o jogo está em alfa, né? Então, eu nem sei se eles vão usar essa casa de algum jeito mais detalhado Mas você está nesse campo de batalha isolado aqui, que é essa rua E eu não posso, como vocês estão vendo a parede invisível, eu não posso ir pra lá E eu não posso ir pra cá também, não Você fica então preso a sair da sua casa e a casa do seu vizinho E, obviamente, você está tentando entrar na casa dele Porque ele não é uma pessoa correta Ou pelo menos você acha que ele não é uma pessoa correta Mas ele é um jogo de furtividade Ele é um jogo de terror também E se vocês bem lembram do filme chamado Paranoia É um filme com o Charlie Booth Aquele filme que deu mó treta porque falaram que era cópia de janela indiscreta E depois os caras perderam na justiça Bom, não, enfim, chequeado Vocês vão se lembrar que ele estava tentando entrar na casa de seu vizinho Que tinha feito coisinhas não legais Ou pelo menos ele achava isso E, como vocês podem ver ali, lá dentro está iluminado Aquela ali é a saída Então, inicialmente, a gente vai tentar ir ali Não vai tentar não, vai ser moleza A porta está aberta A gente vai entrar na casa dele E vamos dar início ao jogo Assim que a gente colar ali na porta Ele vai aparecer Ai, meu Deus do céu Ok E aí Essa música sempre dá um sustinho Não tem jeito, a música sempre vai dar um susto E aí você está de volta para o seu quarto Você vai sair Vai tentar agora já de dia Agora que você já tem motivo para ir lá e invadir a casa do seu vizinho Você vai tentar de novo Entrar Mas é o que eu estava falando para vocês O jogo, ele lembra muito essa coisa que está rolando Essa moda que está rolando já há algum tempo Desde o sucesso do... Eita, ferro Ah, droga Porcaria da armadilha me pegou Desde o sucesso daquele famigerado jogo chamado Amnesia The Dark Descent Dali para frente, todo mundo queria fazer jogos de terror similares nessa vibe Mas ninguém tinha tomado a coragem Ou tinha feito do jeito certo E aí depois com o Greenlight e tudo mais Você... Você vê uma enxurrada dos jogos desse tipo surgindo no mercado E de repente aquilo se tornou uma coisa vendável e interessante de se fazer Resultado A gente dá um fast forward Temos Alien Isolation Que determinou o padrão de se fazer jogos de furtividade e terror Porque sinceramente aquele jogo executou muito bem isso E logo em seguida a gente tem o jogo Soma E agora mais recentemente a gente tem o jogo Syndrome também Tentei abrir a porta ali, mas ela está trancada A inteligência artificial desse jogo é muito interessante Ela vai aprendendo conforme você vai fazendo as coisas Então ele deve ter escorado a porta com uma cadeira lá dentro Dá para você tirar depois se você quiser Mas ele deve ter escorado a porta lá dentro E aí como eu dizia Isso é um dos aspectos interessantes desses jogos É que o inimigo que está te perseguindo no jogo Ele sempre aprende com o que você fez O último lugar que você foi capturado A última coisa que você quebrou, tentou abrir Onde você tentou pegar um item É bem interessante isso As rondas mudam A forma que ele funciona Vamos tocar aqui a campanha dele Para ver se ele dá uma saída aqui para mim E aí vem cá, vem cá, vem cá Abre a portinha aqui para a gente ver você Ah lá, ele é lá Até agora a gente só viu ele assustando Está aí agora o cidadão Ali no port dele Ali na varandinha Vamos lá Vamos tentar entrar de novo na casa dele Por enquanto eu estou dando uma volta Para vocês verem como é que é Até porque Se vocês quiserem ver a solução do jogo Você tem um vídeo de 10 minutos Que a própria Tiny Build fez Depois eu boto até o link para vocês aí Que mostra A solução desse Alpha Mas eu vou fazendo esse vídeo também Porque vai rolar um Alpha para todo mundo Isso aqui é um pré-Alpha Então ele vai estar cheio de glitch Cheio de bugs Cheio de problema Vai crachar Ai meu Deus do céu Não me dá esse susto cidadão Vai ser provavelmente um pouquinho complicado De configurar no início para vocês Porque ele começa numa resolução esquisita Aí tem que dar Alt e Enter Se você acha que sai do jogo Eu estou jogando na qualidade máxima Que proporciona no momento No Epic Mas eu imagino que muita coisa ainda vai melhorar Catei ali um torrador Torradeira Ai ó Para fazer isso Oh meu Deus Pera aí 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 Ali Para Ih caramba Ele está voltando O que vai fazer Pera aí Oh Oh Fica na tua aí O que é que está sacando coisa em mim Caraca Caraca Entra Entra Fecha a porta Tá louco Vou dormir Você pode dormir no jogo Para você avançar para o outro dia Meio que resetar o que aconteceu Se ele te viu Mas não te pegou Que nem eu acabei de fazer E E como eu disse A inteligência artificial Vai aprender Ele Assim que a gente tentou Entrar na porta inicial Quando o jogo começou Ele 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 não Desculpa Ele não escorou ela Ele usou uma ripa de madeira Para bloquear a porta Colocou um cadeado Então a gente vai Primeiro precisar pegar a chave Do Do cadeado A gente vai precisar pegar Também um martelo Para poder tirar a ripa de madeira Só que Você Tem que ir coletando esses objetos E você tem que ir É Avançando Nossa Meu Deus do céu Você tem que levar eles de volta Para Para sua casa Meu Deus Caraca Ele jogou Armadilha minha ali Cara É Você tem que levar eles de volta Para sua casa Porque eles salvam esses objetos Só que assim O jogo está crachando muito Gente Então Já aconteceu comigo Se você Salvar o objeto Se já tiver meio caminho Já quase completar o jogo E ele crachar Já era Você vai ter que fazer tudo de novo Ai meu Deus do céu Esse cidadão Essa armadilha Toda hora eu esqueço E eu piso aqui Nessa porcaria Me pegou de novo Ai ai Para você poder avançar Você vai ter que Guardar esses objetos ali Levar Só o que for De importante Porque senão Você vai resetar a posição Daqueles objetos Quando você For Capturado E Engraçado Eu joguei ali o Vasinho Mas eu acho que ele não vai vir não Acho que ele não vai vir não Porque não Quebrou nada Não fez barulho Eu achei que um vaso De porcelana Ia quebrar O físico do jogo Ele está meio esquisito Porque por exemplo Eu peguei essa caixa aqui Se eu arremessar a caixa Ela vai voar A mesma distância Que o vaso Voaria Que a torradeira Voaria Qualquer objeto Voaria Meio bizarro E Pelo menos A bola Depois eu mostro para vocês A bola de basquete Ela Pelo menos Ela tem uma reação Correta Quer dizer Ela não voa Na distância correta Mas ela Pelo menos Ela rola no chão O físico Nesse ponto Está funcionando direito E aí Você vai Coletando esses objetos Para poder ir resolvendo Os mini puzzles Dentro da casa E aí você pode entrar Você vai ter que conseguir A senha Da Da porta Do porão dele Essa senha Está escondida Num lugar Que eu não vou falar Quem quiser Pode ver o vídeo Lá Da Tiny Build Ou então Pode jogar o jogo Se inscrevendo No alfa dele Que eu coloquei O link Na descrição Do vídeo Tá E Quando estiver disponível Se você for selecionado Você vai lá E tenta Invadir a casa Do seu vizinho Por conta própria Beleza? Beleza Agora vamos ao assunto Que me fez fazer Esse Esse vlog Ai meu Deus Eu não vou conseguir Falar com a gente Tô vendo que eu quebro Eita O cara já veio jogando A armadilha Inclinado ali Na minha direção Eu não tava ali não Amigão A janela quebrou O lado esquerdo Ai meu Deus Ai meu Deus Ué Aí Vamos O motivo De eu ter feito Esse vídeo Como combinação De marinão de salsa E prévio exclusivo Foi O fato De que Eu Eu tô com Um problema Médico Que eu ainda não sei O que que é Caraca Meu Deus do céu Vamos ver se dessa vez Vai dar certo E Ah lá Ele lá Acho que ele já me viu Já Não Viu não E Esse Esse problema Ele afetou O meu estômago Eu Eu pensei que era Uma complicação De uma gastrite Que eu já tenho Um tempo Mas Infelizmente Não é Foi uma outra coisa Talvez Talvez Por conta de mudanças Em hábitos Alimentares Eu não sei ainda Vou No médico Um outro médico Especializado Já fui em três lugares Diferentes Tomando remédios Tomando Eu tomei Injeção Dois dias Seguindo Para poder dormir De tanta dor Mas É Então eu estou fazendo Esse vídeo Para Explicar Para vocês Por que Que eu Que eu vou dar uma pausa Tá Nas lives Tem alguns vídeos Que eu posso editar De lives passadas Que eu posso colocar No canal Mas por enquanto A gente vai ter Esse pequeno hiato Aqui Porque eu preciso Me recuperar É A situação Nossa Da onde Que ele me capturou Da onde Que ele me capturou Oh meu Deus Ah Ok Já até segui No desenho Quando você Joga diversas vezes Entra essa Cutscene Depois de ser capturado Lá de vez Essa cutscene Mostrando para vocês O que que acontece Quando você Invade demais A casa do seu vizinho Você tem pesadelos Mas aí depois Falta normal E E aí O resultado É que A A O meu estômago Estava cheio de Bílian Eu estava acumulando Muita bílian E E Eu preciso fazer Uma Uma alimentação Para poder Tentar reduzir isso E Eu vou ter que Ainda fazer um outro exame Para ver se isso Não afetou O meu esôfago Mas Enfim Espero que tudo fique bem Que não seja nada demais Que só Já estou sentindo Uma certa melhora Dos remédios Que eu estou tomando E As coisas que eu estou comendo O jeito que eu estou comendo O ritmo Que eu estou comendo Ela está comendo Demais Com uma frequência Muito grande E fazendo exercícios Fora do horário Correto Então Eu acho que isso também Atrapalhou um pouquinho Tá Galerinha Esse foi Hello Neighbor Esse desgraçado Me pegou De novo E O jogo Crash Sensacional Eu espero que vocês tenham gostado E nos vemos na próxima Tchau Tchau Tchau